Óticas G tá fazendo um sucesso enorme, há mais de 20 anos aqui no mesmo endereço. Eles têm laboratório digital próprio, seu óculos fica pronto em até 40 minutos. Agora eu quero conversar um assunto diferenciado. Por exemplo, eu tenho lá um óculos de sol em casa e eu quero colocar a minha lente com um grau nele. Escolhendo a cor aqui na Óticas G a partir de quanto? Olha, degradê o total R$ 99,00. A partir de R$ 99,00? Olha que beleza, gente. Agora se eu quiser o óculos completo de sol, escolhendo também a cor da lente e tal, com armação, tudo. Quanto fica aqui? A partir de quanto? Bom, vou fazer aqui. Promoção pra você, R$ 149,00. R$ 149,00, gente. A partir de R$ 149,00 tem armações aqui a partir de quanto? De R$ 49,90. Você tá entendendo? Aqui vale a pena. Inclusive, a sua armação antiga, ela vale desconto aqui nas Óticas G e eles vão fazer uma doação pra quem precisa, pra ONGs, isso é muito legal. Manda agora a sua receita via WhatsApp. Qual o número? 94734-9363. São duas lojas aqui no terceiro andar do Shopping 25 de Março, é Óticas G. Corre!